O bairro de Serra Patrici, com os cidadãos, hoje em dia, está fazendo um outro passo importante em direcção de uma meta que nos põe em frente. Nós estamos aqui no bairro de Aruba, nós adorando milhas de jogadores de nossos cidadãos e nós constatamos a pobreza. Nós estamos vendo as pessoas que estão vivendo um bom instante, com um homem solteiro, com 12 anos, com apenas por arranhar 605 florins para cuidar da família. Nós estamos fazendo uma decisão rápida para aumentar o bom instante com 25%, introduzir um escolhimento de 200 florins para cada moça e nós estamos vendo as pessoas que estão vivas no bairro aqui também que estão dependendo de uma assistência social por visa que, de momento, a gobernação aqui adreta, não pode notar uma diferença, tem assistência, tem atenção para essa situação difícil que não está vivendo. Onde que nos chega, nós estamos sentindo a oração de nossos cidadãos, não que está visando a nós, nós estamos vendo a hora para você continuar com o bom trabalho, para você ter energia, para você ter o juízo para fazer a decisão correta. E sem o apoio do povo, naturalmente, nós estamos fazendo o que nós fazemos. Nós estamos abrindo a porta, junto com a nossa porta de abri, para nos conciudar.